Gente, hoje eu vou ensinar pra vocês a decorar esse pote, olha só que coisa linda! Não é bonito? Não é lindo? Fala a verdade! Vocês não amaram? Então, minha gente, hoje eu vou ensinar vocês a decorar em um vidro assim, tá? E aí depois vocês vão poder fazer a festa, brincar com vários vidros, vários potes, né? Pote de vidro, de azeitona, maionese, vocês não vão mais dispersar nada, porque essa técnica dá pra fazer em tudo, tá? Então, vocês aproveitam, me acompanham aí. Pra chegar nesse ponto aqui, pra ele ficar branco assim, com esse fundinho assim, tudo, pra tá preparado pra ser decorado, eu tenho um outro vídeo que eu vou deixar o link pra vocês aqui, pra vocês poderem ver como que faz pra ele chegar nesse ponto aqui, tá? Porque o que eu vou ensinar hoje pra vocês é decorar. Então, pra fazer esse trabalho, nós vamos precisar de papel para decopagem. Eu escolhi o tema de galinha, porque eu amo as galinhas, né, gente? Então, meu é de galinha. Nós vamos precisar de tinta marrom e preta. Eu tenho essas duas aqui, que é da Corfix, tá? Nós vamos precisar dessas galinhazinhas pra mim pôr na tapa. Eu uso, essa galinhazinha, ela é da Little Art, tá? Vocês encontram em lojas de artesanato, é baratinha, acho que R$2,50 com duas. Nós vamos precisar da Super Cola Backbound, que é ótima, gente. Essa cola é maravilhosa, né? Quem inventou merece um beijo. E nós vamos precisar de verniz acrílico, tá? Esse verniz que eu uso, minha gente, ele é da Metal Latex, tá? Vocês vão encontrar em lojas de material de tinta, lojas de tinta. Ele é acrílico, tá? Brilhante. Esse verniz eu uso pra tudo, tá? Tudo. Então, é só esse que eu uso. Então, ele é muito bom. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito desse verniz, vocês deixam aí nos comentários ou... E fala que eu explico melhor, tá? Pincel zero, nós vamos precisar. Nós vamos precisar também desses negocinhos aqui de... Rujo a palavra agora. Esses cordão aqui. Barbante, gente. Barbante, tá? A gente faz esse lacinho aqui, ó. Tá? E... Que é pra pôr no negocinho lá. Na volta aqui do vídeo. Bom. A gente vai explicando conforme vai fazer. Então, minha gente, vamos lá. Eu já coloquei essa tinta aqui, ó. Tá? O preto e o... E o marrom. Eu vou catar o meu pincel. Vou dar uma hidratada na água, tá? Porque tem água aqui do lado, ó. Vou dar uma hidratada na água. E vou dar uma diluída também, ó. Na minha tinta, tá? Com esse pincel. Vou dar uma diluída. Ele vai ficar assim, gente, ó. Bem aguadinha. A tinta vai ficar bem aguadinha. Você coloca um paninho do lado pra você tirar o excesso, ó. Tira o excesso no paninho da escova. Senão, quando você fizer o que eu vou ensinar agora, vai ficar muito grosso. E você vai espirrar, ó. Todo o vidro. Tá? Você vai com o dedinho que espirra. Espera o excesso. Tá? Tá? É. Se você não quiser que suja a sua toalha, que estiver na mesa ou alguma coisa, é bom você colocar um outro porque espirra pra todo lado, tá, minha gente? Já tem um outro aparelhinho aí que dizem que usa, mas que é bom, mas eu guardo a minha escovinha, viu? É. Eu guardo a minha escovinha. Então. Certo? Olha como fica. Tá vendo? Todo espirradinho. Aí você vai catar o preto e vai fazer a mesma coisa. Aguadinha. Essa técnica, gente, me lembra, todas as vezes que eu faço, um episódio que aconteceu. Assim, uns 20 anos atrás, quando eu comecei a fazer artesanato. Ó, você vai espirrando. Ouvimos dizer, né, eu e minhas amigas, que tinha uma técnica chamada chuva americana. Imagina que nome lindo, né? Chuva americana. Eu logo endoidei, né? Porque eu não podia ver alguma coisa nova que eu já queria aprender. Qualquer técnica que saísse, nossa, eu já queria aprender. Chamei as meninas, vamos. Nossa, deve ser algo assim extraordinário, né? Deve ser algo extraordinário. Imagina, olha o nome. Chuva americana. Pensei, logo descei. Deve ser. Aí, né, eu me animada com as minhas amigas também e tal. E aí a gente marcou a aula com a professora que ia ensinar essa técnica de chuva americana. E lá, quando a gente chegou, né, naquele tempo, uns aninhos atrás, né, muitos também, né, gente? As professoras não pegavam muito, assim, no trabalho da aluna. Elas faziam uma mesa, assim, as alunas ficavam sentadas. E aí, ela ia lá na ponta da mesa e ficava fazendo, tipo, um workshop, assim. E aí, ela foi fazendo, né? Foi fazendo. E eu, né, aquela ansiedade louca. Meu Deus, quando é que vai chegar o momento da chuva americana, né? Quando é que vai chegar esse momento? Aí, a professora me encarta uma escovinha dessa, gente, de dentro. E começa a fazer isso que eu estou fazendo. Isso é a chuva americana. Eu olhava pra cara da minha amiga, gente, porque esse nome tão chique, com uma coisa tão simples. E eu peguei, achei muito chique, eu coloquei chuvisco, né, chuviscado, chapisco. Eu acho que fica mais parecido, né, não? Pra mim, parece um chapisquinho. Mas tem algumas pessoas que chamam de chuva americana, tá, gente? Aí, minha gente, é o seguinte. Agora, vocês têm que secar. Só que aconteceu um problema. O meu secador tá lá no quarto. Deixa eu vou lá pegar, tá? Espere aí. Cheguei. Agora é só ligar o secador. A gente faz isso pra acelerar o processo, porque senão a gente vai ter que ficar esperando isso pra secar. E demora muito pra secar, né? Então, esse uso do secador. Olha o meu. Que maravilha. Todo pintado, né, gente? Porque ele é pra isso, tá? Mas, de vez em quando, eu uso no cabelo também. Ai, minha gente. Então, gente, foi muito engraçado essa técnica, sabe? Que nós aprendemos. Chuva americana. E olha, pagamos uma fortuna, viu? Eu aprendi isso. Não foi barato não, minha gente. Eu me lembro que a gente entrou no carro depois. E nós riu muito, porque assim, poxa, se a gente soubesse, né? Que era só isso. Era só pegar esse pãozinho e fazer isso. Porque, olha, imagina. Até vamos dar no dinheirão. Então, é isso, minha gente. Agora, gente. Tudo caindo aqui. Vocês vão pegar o papelzinho. Papelzinho para decopagem, tá? E vai molhar na água. Molhou na água, tá? Ó, molhou. Vocês vão colocar. Aqui vai tirar o excesso de água. E aí, vocês vão catar um outro pincel. Né? Sumiu daqui. Vocês vão catar a cola. Tá dando reflexo ainda. E vai agoar a cola, olha. Vai agoar a cola, tá? Deixar ela meio aguadinha. E vocês vão passar no papelzinho de vocês aqui do lado avesso, tá? Passa bem nas pontas, gente. Porque depois fica aquela coisa horrível com as pontas descoladas. E não é legal, não. Tá? Então, capricha na cola. Passa direitinho, tá? Aí, você vai centralizar o seu vidro, né? E vai colar. Tá? Aí, vocês vão pegar um plástico assim, assim, ó. E vão dar uma alisada, assim, por cima, pra ela ficar bem grudadinha e não ter bolha, tá? Vocês façam assim, segura firme e vai passando. Colado assim, tá? Aí, vocês vão pegar um pincelzinho chanfrado, tá? Pincelzinho chanfrado. E vocês vão catar a tinta marrom ou a preta, se vocês preferirem. E vai dar uma sombreada, tá? Ó. Vocês vão vir com o pincel, com a tinta na pontinha do pincel e vai vir sombreando, olha. Pessoal, eu tava fazendo o pressponto e o celular... Não sei o que aconteceu, mas caiu alguma coisa, desligou a câmera. Enfim, né? Vamos lá. A gente tava presspontando, né? Então, eu fiz todo o pressponto em volta. Vocês viram, ó? Com a tinta preta que eu tava falando pra vocês, tá? Aí, já presspontei. Ficou assim, ó. Tá? Bonitinho. O pressponto, ele é o preto, tá, gente? Aí, vai fazendo os pontinhos. Eu não sei se pegou na outra parte do vídeo, mas se não pegou, é isso. Depois de feito tudo isso, a gente vai secar, tá, gente? Pra garantir o cabelo que eu tenho, o pressponto, pra não borrar o nosso trabalho. Eu, que sou meio escabanada, então corro um grave risco de borrar alguma coisa aqui. Feito tudo isso, minha gente, a gente vai envernizar, tá? Vai envernizar. Ah, gente, lá atrás do vídeo, eu tava falando da escovinha de dente, chamando de pincel. É a escovinha mesmo, tá? Eu fiquei falando pincel. Escova. Escova de dente. Velha. Que é ela que você não usa mais. Feito tudo isso, você vai envernizar. Tá? Com aquele verniz que eu falei, né? Aquele verniz acrílico, né? Da Cheruilas. Metal Latex. Que vocês encontram em casas de tinta, tá? Você vai dar, ó, três mãos. Eu já tinha passado aqui, por isso tô passando só pra vocês verem. Ele fica meio leitosinho assim, mas depois ele seca e fica transparente, ok? Aí, você vai secar. Eu fiz um processo aqui pra adiantar aqui o vídeo. Você vai pegar aquele barbante que eu falei pra vocês e vai dar cinco voltas arrematando aqui a divisão entre a tinta e o vidro, tá? Só pra dar um acabamentozinho. Aí, você dá cinco voltas. E no final, você faz um acabamentozinho aqui, ó. Tá? Ou se vocês quiserem fazer na frente com um lacinho, também pode. É que eu vou pôr uma tampa já com efeito, então eu achei que ia ficar muita coisa. A tampa, minha gente, essa tampa aqui é de madeira, tá vendo? Foi uma pessoa, um amigo meu que fez pra mim e ela é de madeira. Então, você vai catar depois a própria tampa do vidro, né, que é essa, tipo, metal aqui. E você vai colar aqui, ó, tá? Então, ele vai ficar assim. E aí, a tampa, pra adiantar, eu pintei com aquela tinta preta que eu tinha mostrado antes pra vocês, que é essa daqui, ó. Ó, tá vendo? Essa é o preto, cintilante, é da Corfix, tá? Aí, eu peguei o rolinho, dei três, dei mão e ela ficou assim, tá? Bonitinha. Essa tinta, vocês viram, gente? Ela é cintilante, ela tem um brilho, tá vendo? Fica muito bonita. Aí, como é coisa pra cozinha, eu aconselho sempre a envernizar assim, porque, né, ninguém merece ficar com aquele negócio gordurado, cheio de pó, né, e na cozinha a gente gosta de lavar tudo, eu lavo tudo, então, não tem jeito. Então, a gente tem que envernizar. Ele fica assim, ó, tá vendo? Esse verniz, ele fica leitoso, ele fica meio, mas depois que ele seca, ele fica transparente, tá, gente? Ele não vai ficar assim. Então, aqui você dá duas mãozinhas de verniz pra garantir que, se for o caso de lavar, posso lavar. Tem gente que, às vezes, pega essas peças e não gosta nem que usa, né? Não quer nem que use, é só pra enfeitar. Mas, outras pessoas já gostam de usar. Então, mesmo que não use direto, às vezes, sempre cozinha, não tem jeito, né? Às vezes, acaba engordurando ou criando pó e aí a pessoa quer limpar. E aí o verniz garante mais esse processo aí de lavar e não danificar a peça, ok? Então, eu sempre gosto muito de envernizar minhas peças e deixar elas com um bom acabamento. Dependendo da peça, eu dou três, então, aí é cada um. E, às vezes, dependendo da peça e do uso que você vai fazer com ela, eu dou uma mão só também. Não precisa de mudar coisas pra quarto, por exemplo. Não precisa você estar dando muitos de mãos de verniz, né? Uma de mão só já é suficiente. Mas, quando é pra cozinha, aí já muda um pouco, já requer mais... Um cuidado mais especial e aí é melhor você dar duas de mãos, tá? E aí, eu dou mais uma reportagem só pra ter alguns lugares antecedores. Mas aí, na casa de vocês, vocês vão imaginar que tá fechada, né? Porque, se não, o vídeo fica muito grande. Vocês não vão aguentar ficar vendo esse vídeo enorme, né? Ó, ela ficou assim, envernizadinha, tá? Você vai colocar no seu vídeo, tá? E aí, você vai pegar aquele barbantinho que eu falei, lembra? Falei, ó, você faz tipo um lacinho. Você vai juntando assim, ó. Então, você pega o barbante, aí você dá dez voltas na mão, assim, ó. Dá dez voltas, tá? Dez voltas. Depois que você deu as dez voltas, corta, né? Vou fazer só pra vocês... Você corta, amarra aqui, amarra. E aí, depois você vem e corta as pontinhas, assim, ó. Tá? Corta as pontas. Acerta, acerta as pontas, ó, tá? Vocês acertam as pontas pra ela ficar tudo igualzinho. Depois que vocês amarrou e fez o lacinho, vocês vão catar ela e esfregar, assim, na mão, ó. Tá vendo? Aí, ela vai desfiar as pontinhas, assim, ó. Tá vendo? Aí, você vai e ela fica assim, ó. Esse tipo um lacinho, assim. Aí, você vai pegar esse lacinho e vai catar a sua super mega master blaster cola tech bond. Cola tudo. Se bem que ela me deu um baile hoje, porque eu colhi um pezinho do porta-joia e a cliente disse que soltou. É, tech bond. Isso não é culpa sua. Acho que foi eu que pus pouca cola. Aí, você vai colar assim, gente. Ó. Vai colar assim, tá? E aí, você vai catar a sua galinhazinha e vai pôr um pininho de cola aqui também no pezinho dela. Um pouquinho aqui, ó, vai ficar encostada. Tá vendo? Dá uma seguradinha. E olha como vai ficar. Assim. Tá vendo? Ó. Né? Isso vocês podem fazer com sisal também, isso daqui. E essa borda aqui também, tá, gente? É que eu não tinha sisal aqui, meu sisal acabou. Então, eu uso aí assim, tá? E aí? Tá pronto. Feitrinho de vocês. Olha só que belezinha, minha gente. Fala a verdade. Muito bonitinho. Tá lindo, né? Então, façam aí na casa de vocês, pra vocês venderem pro Natal que tá chegando, gente. Bora trabalhar, minha gente. Ganhar dinheiro. Então, faça aí, vendo. Quando vocês fizerem, vocês podem pegar e postar nas redes sociais e me marcar, que eu vou adorar comentar o trabalho que vocês fizerem, tá bom? Aí, se vocês gostaram do vídeo, dá um joia. Compartilhe nas redes sociais de vocês. Pode me marcar, que eu vou adorar, tá? E se inscreva no canal, gente. Porque eu vou estar fazendo vídeo toda semana agora. Então, vocês se inscrevam no canal, pra vocês estarem recebendo os meus vídeos. Pra vocês estarem sabendo que eu postei vídeo novo. Entendeu? Então, vai ter vídeo toda semana, minha gente. Vai ter cada vídeo interessante. Então, é isso, meus amores. Ficam com Deus. E até o próximo vídeo.